Senhora Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Os incêndios são um enorme problema para o país. Destroem áreas produtivas, colocam comunidades em risco e traduzem-se numa enorme perda ambiental e económica. No combate a esta catástrofe nacional perderam a vida oito bombeiros no ano passado. Mulheres e homens, generosos e abnegados. O país uniu o Senador no luto e na vontade de mudar para que não mais se repita esta tragédia. O grupo de trabalho criado na Assembleia da República é também ele uma resposta a esta situação. Durante vários meses, um grupo de deputadas e deputados ouviu, debateu e estudou para produzir um conjunto de recomendações que hoje são aqui apresentadas. Quero saudar o Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho, o Senhor Deputado Guilherme Silva. Quero saudar todos os deputados e deputadas que integraram este grupo de trabalho. E quero saudar, de forma muito particular, o Senhor Deputado Miguel Freitas, pelo relatório apresentado e por todo o trabalho de concertação e diálogo que manteve com todos os grupos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, Senhoras e senhores deputados, a situação a que temos assistido em matéria de incêndios não pode continuar. O primeiro passo é recusar que esta realidade seja a nova normalidade. São necessárias medidas corajosas, medidas que enfrentem os interesses de quem lucra com os incêndios e de quem lucra com a floresta predisposta aos incêndios. Para a elaboração deste relatório foram ouvidas várias entidades envolvidas nesta problemática. E este não é apenas mais um relatório, é um relatório importante que aponta falhas e aponta soluções e que permite também concluir que existe responsabilidade política na situação dramática que vivemos todos os verões. O segundo aspecto a ter em consideração prende-se com o facto de que as condições naturais se vão agravar. O relatório evidencia bem este aspecto. As alterações climáticas farão de Portugal um país com verões cada vez mais quentes, com ondas de calor, com uma maior temperatura do ar, com ventos fortes e quentes e menos chuva. Na prática passaremos a ter duas estações do ano. Estamos perante uma conjugação de fatores de enorme risco para os grandes incêndios. Prevenir os incêndios passa também por combater as alterações climáticas. E nesta matéria existe a primeira falha política grave. Tem havido uma total incapacidade na mitigação e adaptação às alterações climáticas. Ao aquecimento global acrescem outros fatores de risco, como a vegetação combustível na floresta. Um outro fator é o abandono das zonas rurais, agravada com a onda de imigração forçada. Portugal é o país na Europa com menos área florestal pública. A solução para reduzir e melhor controlar a frequência de incêndios também passa por aqui. Em contraste, somos o país na Europa com maior área de plantação de eucaliptos. O Decreto-Lei da Eucaliptização é mais uma machadada na política florestal do país. Por outro lado, temos tido avanços no dispositivo de combate. Mas há algumas áreas a necessitar de melhorias, nomeadamente na coordenação e nos meios de apoio aos bombeiros. Uma questão essencial é o equipamento de proteção individual dos bombeiros. No último fim de semana, o Ministro da Administração Interna assumiu haver atrasos na chegada do equipamento do concurso do ano passado. Qual o motivo deste atraso? É a pergunta que se coloca. A Ministra da Agricultura, o Ministro da Administração Interna e o Ministro da Solidariedade anunciaram ontem que 2 mil desempregados e beneficiários do RSI vão patrulhar a floresta. Este anúncio, feito por uma troika de ministros, na véspera deste debate, mostra que é uma medida central do Governo nesta matéria. Sejamos claros, não é uma solução. É um erro. É um erro, senhoras e senhores deputados. É um erro a dois níveis. Primeiro, na forma como o Governo trata os desempregados e beneficiários do RSI. Em segundo, porque se há necessidade de trabalho, criem-se empregos. Uma das deficiências da prevenção é, aliás, a constante mudança de ano para ano das equipas que fazem o patrulhamento. O maior envolvimento das Forças Armadas pode ser decisivo. Temos umas Forças Armadas equipadas e orientadas para uma ameaça externa que não existe. A sua orientação para as ameaças verdadeiramente existentes será uma mais-valia para o país. Outra questão bastante relevante é a aquisição de meios aéreos de combate a incêndios. É essencial que o Estado detenha o controle destes meios indispensáveis para defender as populações e o país. Meios estratégicos desta natureza têm que estar na esfera pública. Senhoras e senhores deputados, não é possível tratar todas as questões neste debate. Muitos outros aspectos haveria para abordar como a questão do papel das autarquias, a lógica intermunicipal que é enfatizada no relatório ou a coordenação única da prevenção e combate a incêndios. No entanto, senhores deputados, aquilo que aqui queremos deixar como apelo final e os votos que o Bloco de Esquerda faz é para que se mantenha o empenho no acompanhamento desta matéria tão importante para todos nós e que as recomendações que vão ser aqui aprovadas sejam sobretudo um ponto de partida para tudo o que ainda é preciso fazer.